Se você imaginava, aqui, na Euroimport, Mini e Semi-Novos, poxa, o preço são só carros altíssimos valores, mas não é. Não, você tá enganado, se você pensa aí, você tá enganado. Aqui a gente tem carro a partir de 28 mil reais pra você e com excelente qualidade. Isso que é o grande diferencial. Carro de único dono, Palio ELX 1.0 2010, carro com 30 mil quilômetros, carro sem retoque, carro com 4 pneus novos, carro maravilhoso, apenas 28 mil reais pra você que tá nos assistindo. Viu só, você acredita nisso? Agora você quer um Fox preto, esse é seu. Fox Prime iMotion 1.6, ano 2012, carro com 2 mil quilômetros, de 42,940 mil reais pra você, cliente. Você acredita? Mas por que ele tem esses carros, gente? Por que o pessoal vai comprar os importados maravilhosos? Com certeza. Esses carros aqui, ó, são novos, é garantir qualidade pra você em primeiro lugar. E aproveita, quem também não tá conseguindo vender? Traz pra mim que eu vendo carros nacionais importados acima de 2 mil e 8 com baixa quilometragem. Tudo isso aqui? Euroimport Mini e Semi-Novos, Arthur Bernard 575. Telefone também. 3014-09800. Euroimport Mini e Semi-Novos é pra você, vem.